O jogo da discórdia desta segunda-feira, 23 de janeiro, fez pegar fogo o Big Brother Brasil 23. E a gente traz alguns dos momentos mais marcantes. Vamos lá! Eu sou o Netlocom e este é o Netuno Pupi. O jogo da discórdia consistia em dizer qual pessoa você queria que estivesse junto na final com você e as duas pessoas que você daria uma bomba. O modelo Gabriel Tavares foi o que mais recebeu bombas. Ele foi criticado pelo jogo e também sobre o alerta que recebeu de Tadeu Schmidt no dia anterior sobre a relação conturbada e com frases agressivas contra Bruna Grefau. Gabriel chegou a pedir desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas e disse que vai procurar mudar. Eu queria pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que se sentiram ofendidas por conta da Bruna com razão. Não quero que ninguém passe pano aqui para mim. Tem que falar mesmo. Contudo, ele acabou virando piada ao se colocar como mártir dos homens que precisam se desconstruir. Eu quero ser usado como mártir de que as pessoas erram e que homens como pessoas, amigos, sejam influenciados pelo meu erro e que vejam que como eu errei, eles podem errar também. Muita gente falando merda, hein? Ele também não perdeu a oportunidade de dar várias alfinetadas. Apesar de Gabriel dizer que não quer que ninguém passe pano para ele, MC Guimê foi um dos defensores de Gabriel. Ele disse que todo mundo merece uma segunda chance e que ele e Bruna já se acertaram para as pessoas quererem falar sobre o assunto. Ele e a Bruna já se entenderam, se respeitam. O moleque em nenhum momento quis ser agressivo com ela e eles se entenderam. Era uma liberdade dos dois. Quem não gostou deste posicionamento foi a esposa de MC Guimê, que escreveu nas redes sociais. Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiei a agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo e eu nunca passarei pano. Xiii... É que eu sou do tipo de pessoa que pensa o seguinte, que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Momento de tensão correu com Bruna Grifal. Ela deu uma bomba para Key e Gustavo, que estão no paredão, e mencionou o fato da jogadora de vôlei ter elogiado num torpedo o parceiro, que agradeceu um dia depois da polêmica o fato de Gustavo a respeitar. Bruna disse que achou que aquilo foi mais uma indireta para ela, que enfrentava o problema no relacionamento com Gabriel e uma maneira de machucá-la ainda mais. Ontem eu tive uma situação muito difícil aqui na casa. Hoje você mandou um torpedo para o cowboy. Agradecer por ele sempre te respeitar. Eu não vou ser tão ingênua de achar que isso não foi um deboche. Não é justo eu estar aqui de manhã acordar e ter que ler esse tipo de mensagem literalmente debochando da minha cara. Key negou que tenha sido essa a intenção. De você pisar em cima de uma dor. Não foi. Key, desculpa. Então você poderia ter escolhido o melhor momento, porque foi muito feio. Marília, outra emparedada, também foi alvo das bombas e foi acusada de só pensar em se maquiar. A gente já fez um vídeo sobre isso, confira no card acima. Ela se defendeu dizendo que Gabriel e Paula ajudaram a disseminar comentários maldosos sobre ela, sem motivo algum, influenciando outras pessoas a não interagirem com ela e a virarem a cara. Quando eu entrei na casa, já consegui me sentir mal diante dos olhares e das atitudes deles. O Gabriel estava indo dizer que eu não descia. As pessoas mudaram o jeito de me tratar diante das atitudes dele, com toda certeza. Ela ainda disse que é maquiadora e sente que as pessoas tentam diminui-la por isso. Paula disse que ela está tentando ser uma Juliette e que se vitimizava. Agora tu quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida? Não, meu amor, de Juliette eu não dou mesmo, agora Juliette é uma pessoa e você não queira me diminuir. Ai, está me humilhando, porque eu nunca lhe falei de você, Marília. Mas você me tratou. Nas redes sociais, muita gente viu que Paula imitou poses da Juliette nas fotos de divulgação. E Juliette, mais uma vez, se tornou assunto do Big Brother Brasil. Parceiro de Paredão de Marília, Fred Nincásio também recebeu bombas, com a justificativa de ter comemorado logo após o alerta de Tadeu. Consideraram que ele estava debochando do fato do adversário ter sido agressivo com Bruna, minimizando a dor da participante. Fred explicou que, na verdade, ele estava comemorando o fato de ter se livrado do monstro, uma vez que esse foi um dos constrangimentos que ele viveu e que estava se livrando. Ele também teve embates com Gabriel. E chegou a dizer que o Brasil estava triste por Gabriel não estar no Paredão, pois queria o sangue dele. E Gabriel sentenciou que ele seria o eliminado da semana. E que logo nunca mais nem falaria o nome dele. Agora um momento curioso e engraçado foi quando Cesar Black deu uma bomba para Tina. Sabonetando, ele justificou que ela não quis emprestar uma peruca para ele usar numa festa. Tina ficou revoltada, dizendo que não empresta as coisas dela, que a peruca é cara, de uso pessoal, e que não cede nem para a Aline e o Willi, quanto mais para ele. Defendido porque eu não te emprestei um acervo meu. Eu fiquei triste, eu fiquei triste. E se eu não quiser, é coisa minha. Tá chateada porque eu não emprestei meu cabelo. Meu amor, eu não tô emprestando nem para a Aline. Eu não empresto meus cabelos. Além de serem caros, são coisas pessoais minhas. Não vou emprestar para você. Eu tô bem decepcionada. Voltei atrás contigo, seriamente. Não foi somente pelo cabelo. Bom, esses foram alguns dos melhores momentos do segundo jogo da discórdia. Lembrando que Saralina e Kay acabaram levando 300 estarecas por serem colocadas em dois pódios. Gabriel Santana e Marília não foram colocados no pódio de ninguém. E aí, o que vocês acharam? Tem algum outro momento que achou importante? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau.